Olá, estamos no ar. Seja bem-vindo de volta a mais um podcast do Unicarioca Dev. Para você que nos assiste em vídeo no YouTube, já deixa seu like, comenta abaixo após o podcast, compartilha com os amigos. E o assunto de hoje nada mais é um bate-papo descontraído de pessoas não especialistas, vou logo avisando. Nós iremos falar e possivelmente dar nossas opiniões sobre o trend tópico do momento. Eu fiz uma rápida busca no YouTube e vi que tem muita gente falando disso, falando desse assunto exatamente. E o assunto é o dilema das redes sociais. Bom, eu separei aqui alguns tópicos que eu já compartilhei com vocês, galera, mas eu tive uma pergunta que eu não compartilhei, que também não é exatamente uma pergunta, é uma colocação para a gente iniciar, que o título mesmo em inglês é O Dilema. Eu acho que em mais duas traduções também não deixa de ser O Dilema. E aí eu fiquei pensativo, por que o título do documentário é O Dilema das redes sociais? Nós dois, nós todo mundo aqui é de TI, hoje só tem TI, gente. Então, Dilema geralmente tem duas opções, opção A e opção B. Não sei se vocês lembram do Dilema do Prisioneiro. Todo mundo lembra do Dilema do Prisioneiro? Não lembra? Ah, então depois eu te passo o link, então eu boto no link nesse podcast. O Dilema do Prisioneiro basicamente tem dois prisioneiros, resumidamente, tem dois prisioneiros presos em celas separadas e um tem que dizer, até que um oficial chegue e fale assim, olha, você denuncia o outro prisioneiro e você ganha a liberdade. E o outro prisioneiro faz a mesma coisa. E aí alguém tem um dilema moral, tem uma questão moral. Eu não vou dar spoiler pra você não, Zanon, mas basicamente isso. O ponto aqui que me fez questionar é por que o nome é Dilema? Por que o nome do documentário é Dilema? Se tem a opção A, a opção B, ambas opções têm consequências. Vocês pensaram nisso? E aí a gente começa exatamente assim. Vocês pensaram no nome desse negócio? Vocês pensaram por que o nome é Dilema? E quais seriam as consequências de A ou de B? Já tá aberta as respostas. Eu só queria começar pedindo pra Rosana se apresentar. Ah, por favor, por favor, temos aqui, é verdade. É a primeira vez que nós temos a Rosana aqui na gravação do nosso podcast. Por favor, Rosana. Vamos lá, eu sou Rosana Soriano, sou colega da maioria do pessoal aqui lá da Unicarioca, né? E, bem, fazer parte do Carioca Dev desde lá da época da faculdade, retomamos contato, troquei uma ideia com o Wagner e com o Jonathan, falaram, ah, a gente tá com um podcast. E aí, o que você acha? Falei, vamos cair dentro. E daí, batendo um papo com eles, estamos aqui. Bem, assim como todo mundo também sou da área de TI, né? Apesar de todo mundo, a maioria, eu acredito que foi pra parte de desenvolvimento, fui pra parte de redes, né? Atualmente trabalho numa integradora, sou especialista na parte de SDN, Software Defined Network. E é isso aí, gente. Tô aqui pra aprender muito e ver se eu consigo ver com o Santarinho. Legal, Rosana, seja bem-vinda. Então, galera, alguém gostaria de começar falando nesse tópico, exatamente? Por que que, quais seriam as consequências, quais são as opções que estão aqui envolvidas entre A e B, já que é um dilema, e quais seriam as consequências de um e de outro? Essa é uma coisa que eu não coloquei aí nos tópicos. É mais pra gerar um insight mesmo de a gente ficar mais natural as coisas aqui. Quer dizer, não que não seja, né? Mas qual é a opção A e qual é a opção B que tá em oculto aí? E qual seria a consequência disso? Olha, rapaz, é difícil até começar, viu? A opção A e a opção B. Eu acho que não tem nem só duas opções aqui, não. Se você falar opção A e opção B, você vai estar falando ou com redes sociais ou sem redes sociais. Você imagina o mundo hoje em dia sem redes sociais? Eu não sei se... Você imagina... Lógico, a rede social, todos os problemas que o documentário traz, informa. Que, por sinal, se você acompanhasse o Unicarioca Dev, você já teria visto parte desse documentário há dois anos atrás na apresentação do Jonathan, entendeu? Sim, sim. Eu lembro. Eu gravei isso. Eu gravei a apresentação do Jonathan. Se você tivesse visto isso há mais tempo, já começaria o documentário entendendo alguma coisa. Já conheceria o Twister Harris. É, sem dúvida. O Twister Harris você já conheceria, entendeu? Só que, assim, o que ele traz, pelo menos pra mim, não trouxe nada de novo. Isso já é discutido há um tempo na área de tecnologia, né? Mas trazer isso pra sociedade como um todo, eu acho que é exatamente o ponto bom. Então, voltando à pergunta, eu não acho que tenha só duas respostas aí, entendeu? O sim ou o não. Então, o dilema aí, eu acho que fica meio perdido. Não sei porque deram esse nome, não. Alguém tem a opinião diferente? Cara, eu também tenho a mesma visão do Petros. Eu nem queria iniciar com isso daqui, porque é algo já muito forte. Mas eu vi uma entrevista, alguma coisa, que falava sobre o meio ambiente essa semana. E aí falava que o homem, desde, cara, do seu início da sua história, tem essa questão de não tratar bem o ambiente em que ele vive. E aí ele começa dando o exemplo. Beleza, começou lá no Homem das Cavernas e tal. Aí conseguiu chegar na roda, né? Descobriu a beleza. Chegou na roda. Depois descobriu o que dava pra domesticar animais. E aí, com aquilo ali, já começou a usar os animais pra fazer o trabalho dele. Então, carregar peso, se transportar, se locomover. Chegou a fazer a escrotidão de escravizar um ser da mesma raça. Então, pegou outros seres pra fazer os trabalhos dele. E, cara, até o iniciozinho, tava achando que ia pegar a tecnologia e ia fazer a tecnologia produzir mais pra ele. Mas o que eu tenho enxergado agora é que essa questão mudou. E nós somos escravos da tecnologia. Você acha que a escanete já começou? Já, já começou. E nós somos os escravos. Porque, cara, eu não lembro onde a gente tava discutindo isso. Sobre essa questão das figurinhas que apareceu no Facebook. Enfim. Ah, tá. Foi aqui no grupo mesmo. Acho que foi no grupo. Então, como tudo isso se enganja, então, acho que hoje a gente acaba sendo quase que um zumbi. Eu já tenho tempo que eu... Eu acho que é bem conhecido. Quando eu fiz aquela palestra, eu tinha parado com rede social. Diminui muito. Mas eu acho que hoje é um pouco disso, cara. Assim, eu queria já aproveitar. Eu ia deixar isso mais pro final, mas... Acho que é a Rosana e o Pedro que ele falaram. A Rosana levantou a mão primeiro. Diga aí, Rosana. Pegando o gancho que o Jonathan tava falando, né? Eu acho que a parte do dilema entra bem na parte analítica do ser humano, né? A gente descobre uma ferramenta, nossa, que legal, fica empolgado com os benefícios que aquilo traz. Porque é algo visível, é rápido, prático. Mas com o tempo você vê as consequências daquilo, né? E ao longo da evolução da nossa espécie, nesse planeta, a gente começou a mapear os impactos das nossas ações. E começou a catalogar isso, né? Acho que da onde vem todo o nosso conhecimento histórico, matemático, físico, químico, né? A gente, quando tem a parte da escrita, a gente passa a documentar isso. E a documentação é uma ferramenta que fomenta outras pessoas a analisarem sobre as suas diferentes perspectivas. Que nem aqui no Brasil a gente tem um ponto de vista, um tipo de cultura por conta de rituais, influência de clima, etc. O pessoal que tá na Europa, outras coisas e outras perspectivas. Só que se você não documenta, a gente sabe muito bem tecnologia, que se você não documenta bem algumas coisas, a ideia simplesmente some, puf, desaparece. E o que eu acho que é interessante do nome do dilema é justamente isso. Você tem uma questão aqui que tem uma vantagem, tem um prazer, mas ela tem uma consequência por trás. E essa consequência é algo que quando você tem conhecimento, você coloca na balança e você se depara entre benefícios de curto prazo, o que é muito fácil pra todo mundo pensar. Ah, eu vou comer esse doce porque eu quero comer esse doce. Benefícios de médio e longo prazo, que é mais difícil pro ser humano pensar. Isso é psicologicamente comprovado, a gente tem uma maior dificuldade de planejar a médio e longo prazo. E a gente também tem a questão de refletir sobre os impactos das nossas atitudes a médio e longo prazo versus o prazer momentâneo e o desconforto que a gente tá sentindo nesse momento. Então eu acho que é aí que traz o dilema. Você tem todo o lado legal que a rede social te traz. Tô com os meus amigos, tô vendo o avatarzinho, tô vendo minha avó, meu tio, meu não sei o que lá. Se eu tirar, se eu sair da rede social, o que que eu perco com isso? Puts, vai me causar um desconforto muito grande, vou perder contato com um monte de gente. Mas, poxa, eu estou sendo usado. E agora, de novo, outro dilema. Eu fico, deixo eles me usarem, até que ponto ser usado? Até que ponto... O que é liberdade? Você tem a escolha, você não tem a escolha? Acho que o que o documentário trouxe muito é o que muita gente não sabia. E a gente até conhecia um pouco o que a gente é de tecnologia e tinha um pouco essa imagem. Mas a maioria das pessoas não sabia o que estavam sendo usados. E é aquele negócio. Uma vez agora que você sabe que você tá sendo usado, o que você vai fazer a respeito? Boa, boas colocações. Diga aí, Pedro. Eu tenho alguns complementos no que a Rosana falou, no que o Jonathan falou, mas diga aí, depois eu vou fazer um somatório das coisas, dos pontos que eu anotei aqui. É só uma coisa, conta um pouco o que o Jonathan falou. Nós não somos escravos da tecnologia. Nós somos escravos de outras pessoas pelo meio da tecnologia. Tecnologia, por si só, ela não é nada. Contribuindo muito com o que a Rosana falou, hoje, basicamente, o ser humano tem duas possibilidades. Ou ele corre em direção ao prazer, ou ele foge da dor. Basicamente, ele sempre vai de um lado pro outro. Nem todas as pessoas, elas fogem da dor. E nem todas correm em direção ao prazer. Isso depende muito da criação, depende da forma como você foi criado, da forma como você foi moldado. Basicamente, é assim. Uma tonalidade emocional também. Sim, sim. E, assim, basicamente, o que eu vi no dilema do documentário, é que, assim, no começo, você não sabe qual o poder que você está fazendo. Está criando uma rede social. É igual você criar um fotolog que era só pra compartilhar vídeos. Ou fotos. Ou YouTube, que era pra compartilhar vídeos. Hoje, o que o YouTube faz é muito mais do que as pessoas esperavam no começo. Porque quem fizeram essas tecnologias, tenho minhas dúvidas se eles tinham esse tipo de pensamento do poder que iria alcançar. Uma vez que você alcança, uma vez que você tem a coleta de informações, as informações, até certo ponto, elas te ajudam. Elas ajudam o mercado local, elas ajudam as empresas. Só que hoje ela está indo para um outro lado. Eu estou te dando a liberdade de você expor opiniões, de você falar sobre política, religião, expor sua vida particular. Mas, em contrapartida, você está entregando valor. E é um valor muito grande para várias empresas. E, com base nisso, você consegue definir para que rumo que o país vai. Por exemplo, a analítica, por exemplo. A câmara analítica. O processo que ela fez para a eleição do Trump. Olha, vai atrair outro assunto nisso aí. Vai sair da volta do podcast. E, assim, eu estudei muito isso aí. Eu entendo o seu ponto, Pedro. Mas, assim, eu acho que na parte do Jonathan, o que ele quis dizer que nós somos escravos da tecnologia, é que a parada já está viva. Eu acho que o Jonathan falou mais no ponto de que os próprios engenheiros, mesmo que trabalharam em certas coisas das mídias sociais, eles fizeram experiências, acabaram fazendo modificações no comportamento humano. E eles fizeram isso no algoritmo. O algoritmo está vivo. Já está tomando essas ações. E eles saíram de cena. Então, o algoritmo está continuando com as ações. Então, as pessoas que foram afetadas por isso, elas se tornaram escravas. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não, Jonathan, o que você quer dizer? Porque o algoritmo está vivo, está executando as ações, de te fazer ali viciado, preso naquilo dali. Mas não tem gente controlando por trás. Não tem ninguém lá, indo lá, apertando o botão. Não, vou botar um novo if aqui. Não, não é assim. Só uma... Olha só, só uma coisinha. No documentário, tem a Katia O'Neill, que é uma do cabelo roxo, azul, não lembro agora. Ela falou uma coisa que me marcou muito. Algoritmos são opiniões embedded in code. Tipo, dentro do código. Então, é exatamente o que você está falando. Está no documentário também. Aquilo são os humanos, realmente, com as opiniões e com o que eles querem fazer ali, entendeu? Cara, quando o João não estava falando, você lembrava dessa cena que eu joguei agora no WhatsApp, que é a cena do Neil, quando ele é acordado da Matrix e ele se dá conta do tipo, do que está acontecendo. Que ele era uma bateria, ele era uma pilha, na verdade. Gerando energia. E aí alguém puxa ele para o mundo real, tira ele da Matrix. Esse é o momento. Para nós de tecnologia, eu acho que não teve nada novo ali. Mas teve um negócio muito interessante no documentário, que é a forma como eles ilustraram para as pessoas que não são de tecnologia entender os pontos. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que é, tipo, qualquer um ali foi capaz de entender. Eles fizeram um avatar, fizeram uma simulação ali, criaram três personagens para simular que aqueles personagens são os algoritmos das pessoas, da vida das pessoas. Eu acho que isso que abriu os olhos das pessoas. E aí a gente vê. Para a gente que é de TI, eu entro na primeira pergunta do tópico. Para a gente que é de TI, não teve nenhuma surpresa. Mas houve alguma coisa no documentário que te causou surpresa? Eu acho que eu ia perguntar só primeiro ao Márcio. Márcio, quer fazer algum comentário? Você não fez comentário nenhum? Estou muito caladinho nessa live, né? Não, não tive... Não tive... Respondendo a pergunta aqui primeiro, Petros do Wagner. Não, não tive surpresa nenhuma, não. Nenhuma, nenhuma. Depois eu vou responder a outra pergunta que o Wagner pôs, né? Sobre a nossa reação. Aí eu falo melhor. Porque, na verdade, o assunto que a gente vai se aprofundar mais vai ser referente ao comportamento da sociedade. O comportamento do ser humano. Como a coisa está se desenvolvendo. Entende? Porque já existem gerações que nasceram e estão crescendo com a internet. E isso aí é que me chamou mais atenção. Sabe? Vamos mais adiante. Adiante a gente desenvolve. Então, ninguém teve nenhuma surpresa. Cara, eu acho que, como eu falei, para quem trabalha com tecnologia, já meio que sabia que isso estava acontecendo. Já é uma conversa antiga na área da tecnologia. Se você acompanha o mercado, as revistas, já estavam comentando. Lógico, ninguém fez um documentário informando isso. Mas eu acho que o valor é exatamente você trazer isso para quem não é da área. Entendeu? Que aí você espalha literalmente a informação. A minha surpresa foi ver o Tristan Harris no documentário. Essa foi a grande surpresa. Olha só, tem uma coisa que me chamou a atenção para caramba, que me surpreendeu, que é o momento que eles estão numa conferência. Tem um senhorzinho de cabeça branca junto com o Tristan Harris. E eles falam do... Ah, que as empresas estão manipulando, não sei o quê. E aí o senhor vira para ele e fala, cara, olha só, os jornais faziam a mesma coisa. O jornal impresso e o jornal de televisão. Hoje em dia não tem mais jornalismo. Você tem jornalismo de clickbait. Entendeu? Então, assim, cara, eles estão fazendo isso já com a gente há muito tempo e todos os meios de comunicação. Não só um. Só que é bom, a melhor coisa é exatamente trazer essas informações. Pode valer a pena. Eu tenho uma coisa. As mídias sociais, elas dão poder às pessoas que não têm o mínimo de informação e o mínimo de incentivo em buscar atrás as informações para repassar. Você vê a quantidade de receitas contra o Covid. Por exemplo. Ah, toma um suco de batata misturado com gengibre que você vai ficar imune ao Covid. Cara, de onde você tirou isso? Sabe? Você está dando voz para pessoas que nunca tiveram. O problema é que os jornais, eles utilizavam as vozes de quem estava por trás, quem estava bancando aquilo ali. Hoje você deu voz para todo mundo. Isso é uma coisa bem interessante porque o marketing, ele teve uma evolução justamente no estudo do comportamento humano para justamente atacar e comentar com que as pessoas comprassem os produtos. E o estudo foi tão intenso que foi utilizado até em propaganda nazista, etc. E hoje em dia a gente vê que isso voltou de volta para o nosso ambiente dentro das redes sociais. E puxando o gancho disso que o Pedro falou, antes você tinha alguns jornais e revistas como centro de referência e que por trás existia um método. Você poderia contestar esse método, mas existia alguma coisa. Ou tinha uma revista científica que você não concordava porque sabia que o método era prova do lento, mas você provava isso empiricamente, né? Ou você ia lá e confiava naquela revista. Hoje em dia, como você confia? Porque a gente pega como ponto de referência os nossos pais, né? Eu estava até vendo um vídeo YouTube, TikTok, assim, né? Da pessoa falando, ah, eu estava fazendo, fui colocar minha roupa para lavar, fui colocar sabão em pó. E eu não tinha a menor ideia o quanto que eu colocava de sabão em pó. E o meu filho estava me olhando. E eu lembro quando eu olhava para os adultos, eu pensava, eles sabem tudo. Só que eu sou adulto, eu estou descobrindo o mundo. Então, acho que daí a gente cai num ponto que é o mais importante. É que, acho que até vocês, algum de vocês colocou lá no grupo. Será que a gente tem que ser um crítico para analisar essas informações que a gente recebe? E até que ponto a gente também não está sendo influenciado ou manipulado pelo próprio documentário? Então, a gente está correndo atrás para o meu rato. Eu que joguei isso lá. Sim, é muito complicado. E você para para olhar, desculpa, só para não fugir do que ela está falando exatamente, que, por exemplo, essa casa do Covid que foi o que o Pedro falou também, você tinha lá o isolamento total. Agora tem 6.400 cientistas falando gente, não, o isolamento não resolve. Volta aí, para, volta. Bota os jovens, mas bota os jovens na rua e só fica em casa o que é do grupo de risco. Então, assim, é exatamente até onde agora. Entendeu a situação? Como é difícil também. Eu estou puxando um ancho, gente. É muito importante a gente ter isso em mente porque existe uma coisa chamada de viés da confirmação. e as falácias dialéticas, que é, você consegue induzir uma outra pessoa ao erro desde que você construa bem a tua fala. Por isso que é um tal pensamento crítico, embasar com documentos e provas e como a pessoa consegue, o que é o mais legal da evidência científica por trás. Uma vez que você tem um método, qualquer coisa, qualquer pessoa consegue reproduzir aquilo. e quando você vai na falácia e dá autoridade para quem está falando, você não questiona? Então, você vai. Esse ponto aí, alguém citou, qual o nível de influência? Foi algo que até joguei lá no grupo. Quando você assiste o documentário e você tem uma ação por conta do que você assistiu, você também não está sendo influenciado? Outra coisa importante, eu não sei se vocês repararam, eu assisti hoje de novo pela manhã, pelo menos até uns 30 minutos, não assisti tudo novamente, mas você vai reparar a forma como foi produzida, a sonoridade, a cor de fundo. Eu gosto muito de cinema, eu fico reparando muitas dessas coisas, né? O tom sombrio, a chegada das pessoas, o approach, a forma como foi falada, mostrando um pedaço ali do making of. E no final, uma pegada de tipo assim, mostrando o que eles estão fazendo com os filhos deles, com as instruções que eles estão dando para a família deles, mostrando o lado humano deles, mostrando assim, eles são gente como a gente, eles são pessoas como nós, são seres normais, e eles estão fazendo dessa maneira, olha, é o cara que desenvolveu o botão do like e ele não está dando like, ele desativou e está fazendo desse jeito. Vocês repararam isso? Então, toda essa produção também não é uma manipulação? Pode ser. Pode ser. E o que poderia estar por trás disso aí? Será que o próximo passo é hoje nós temos Google, Facebook disputando pela nossa atenção? Vemos cada vez mais as pessoas migrando do Facebook para o Instagram, vemos ao mesmo tempo o Instagram tomando espaço criando o IGTV, que é uma funcionalidade para poder competir com o YouTube, então as pessoas estão criando, botando seus canais dentro do IGTV, dentro do Instagram, temos essa briga pela atenção ali. Então, será que o documentário também não está nos manipulando para alguma ação? Vocês pensaram, chegaram a pensar nesse ponto? Eu acho que o documentário é bem claro quanto a isso. Que ele está manipulando? É, inclusive eles falam da questão da Rússia. Não, que o próprio documentário está manipulando. Sim, a questão da Rússia, por exemplo, que agora, exatamente, agora já meio que saiu, caiu por água, falou, não existiu nada daquilo e você teve, tem o Projeto Veritas, não sei se vocês conhecem esse projeto, Projeto Veritas, que traz exatamente o inverso, o cara da CNN assumindo, não tem nada não, a gente está lá empurrando isso aí mesmo, não sei o quê. Então, assim, é um vídeo do cara falando, que eu estou falando que tem uma briga por concorrência, efetivamente, como chamam de velha mídia, eu não gosto desse nome, a mídia que a gente já tem há mais tempo aí no mercado, e você tem as mídias sociais que são as maiores concorrentes deles, entendeu? Então, isso é meio que está conflitando já há um tempo, e eu acho que esse documentário traz exatamente o programa que é real, que é verdade, que tem que ser tratado, tem que dar ciência para as pessoas, né, disso, do que isso está acontecendo, mas que, tem interesse ali sim. Diga aí, Pedro. Só uma coisa, sempre, toda a vida, se você respira do lado de uma pessoa, você está manipulando ela. A forma como você veste, a forma como você fala, a forma como você respira. Você já ouviu falar de acompanhamento? Quando você começa a... Não necessariamente manipulando, mas influenciando, né? Sim, sim. É, mas a influência é um tipo de manipulação silenciosa, ao meu ver. Eu acho que o que a rede social, ela deu, ela deu foi muita velocidade no processo. Antigamente, você levava um mês para ver uma notícia rara numa veja ou numa história da vida. Hoje, você vê em segundos. A quantidade de documento que já transferiu, por exemplo, do Covid, falando, ah, o médico fulano de tal, falou sobre isso no MIT ou em Harvard, a hora que você vai ver, fala assim, cara, tá, deixa eu pesquisar. Aí você pega o nome do médico, você vai na instituição, não tem nada. E olha, aqui é um documento bem construído, com biografia, com link embaixo, para ele te dar uma certeza. Mas se você não tiver uma visão analítica das coisas, as coisas não mudam. Mas Pedro, quando você faz uma busca lá no YouTube, no Google, sobre exatamente esse ponto, vamos pegar esse exemplo que você citou, você confia nas informações que são retornadas ali? Ou será que as informações que são retornadas ali não seriam de propósito para esconder alguma coisa ou para te retornar somente aquilo que eu quero vender, o que uma empresa quer vender? Cara, eu uso um jeito um pouco mais diferente de ver as coisas. Quando eu vejo que o rebanho está indo para um caminho, eu paro e penso, não, isso aqui está errado, tem manipulação, deixa eu olhar o outro lado. Porque assim, as pessoas, o rebanho, ele só segue, entendeu? Se você tem que parar e falar assim, cara, por que está todo mundo nesse sentido aqui? Qual que é a diferença? Por que que tem uns brigando contra e outros falando a favor? Por quê? É manipulação, cara. A forma como você é manipulado, a forma como você é inspirado a seguir aquele caminho. As pessoas, elas não gostam de pesquisar. Quantas pessoas que você conhece que fala assim, cara, deixa eu ver se essa informação é verdade. Você abre 30 links para poder saber se aquela informação é verdade ou não. Quem faz isso hoje? Pouquíssimas pessoas. o Pedro estava falando e na minha cabeça estava processando umas coisas que ele estava falando juntando com as que o Petros falou e aí eu quero colocar uma parada que me veio na cabeça aqui. Primeiro, vou falar da parte do jornal. Agora que está todo mundo trabalhando de casa, não sei se vocês têm o costume de assistir jornal. Eu não tenho, mas a minha mãe tem, moro com a minha mãe, minha mãe assiste jornal. então ela passa nos três, nas três emissoras, três principais emissoras. Qual é a peculiaridade? Todas trazem as mesmas notícias. O mesmo, como é que eu vou te explicar? Apresenta a notícia da mesma forma. Cara, é tragédia, explora um lado. Então você termina de assistir o jornal, cara, assim, é uma merda, tudo uma merda, tudo muito ruim. Tanto que quando, quando eu estou na casa da minha namorada, pô, vamos almoçar, vamos ver o quê? Vamos ver desgraça, liga aí. Bota, vamos ver um pouco de desgraça. Que cara, é exatamente isso. E aí, por que que eu estou falando isso? Em 2010, a televisão da minha mãe ficou ruim. Aí eu falei, pô, ótima oportunidade. Isso é, mas eu lembro exatamente da data. Falei, pô, toma a minha televisão e eu não vou ter mais televisão. Então desde 2010 eu não assisto mais televisão. O que acaba acontecendo é, cara, às vezes eu vou ver um jogo que é muito raro, que está rolando agora aqui Vasco e Flamengo, eu estava acompanhando aqui pelo YouTube. Mas eu não tenho, eu não tenho, cara, não assisto nada, não tenho TV a cabo, não tenho nada, velho, nada. Tudo meu é baseado na internet. E o quanto isso mudou a forma de eu ver as coisas. Porque eu já não vejo tanta desgraça, para mim o mundo já não é tão ruim assim, como colocam ali. E aí, trazendo um paralelo, e aí trazendo com o Rio de Janeiro, de manhã eu escuto rádio. Só que eu parei de ouvir a rádio do Rio de Janeiro. Eu escuto a rádio de São Paulo, porque lá não dá notícia de desgraça, só fala de trânsito. É bizarro isso, cara, no Rio de Janeiro, é tiroteio, é morreu no... Mas em São Paulo, só fala que está frio ou o ar está frio. E tem trânsito na marginal. E o trânsito parado. Trânsito parado, tipo, aconteceu um acidente, mas é muito raro, cara, eu fiquei impressionado, eu me dei conta semana passada, um negócio desse assim. Não, mas isso é comprovado, tem diversos... Pode ir, pode ir. Tem diversos, tem de livros, tem diversos pontos interessantes que comprovam isso. Eu também senti isso na prática, antigamente eu tinha o hábito de ouvir essa rádio CBN muito tempo de manhã, achando que eu era um cara informado, nossa, eu sou informado a quarta de manhã e estou a caminho do trabalho e vou ouvindo a rádio CBN. E achava isso o supra-sumo da intelectualidade. Que coisa ridícula, porque na verdade, realmente aquilo te deixava estressado, te deixava cansativo, só via as coisas ruins, as coisas negativas. E realmente, você parar de ver o jornal, você entra naquele meme, você só tem Covid quem faz o exame. Só tem a doença quem vai no México e descobre a doença. Enquanto você não faz isso, você não tem. Mas é verdade, você se sente mais feliz, você não vê tanta violência se você não vê o RJTV. Eu concordo com você nesse ponto. E se você deixar de entrar na rede social, você vai ter a mesma coisa. Sim. Que aí eu ia entrar nisso depois. Enfim, mais pra frente a gente fala disso. Fala aí, Pedro. A conversa de barco muda, né? Você fala, ah, fui pra Paul Batuba. Ah, eu sei. Só muda. Olha que interessante. É, eu vou entrar nesse ponto aí. Eu vou... O tópico 2 seria qual foi a sua reação após assistir. Eu acho que o Marcio queria falar alguma coisa. Pode falar, Marcio. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estão me ouvindo um pouco baixo. Ok, vou chegar um pouco mais pra cá. Agora melhorou. Melhorou, né? Eu vou entrar no gancho do Jonathan. Janeiro de 2021, eu estou fazendo quatro anos de França aqui. Significa quatro anos sem Rede Globo, sem SBT, sem Record. É maravilhoso. E aqui na França, é lei. você não pode fazer o jornalismo heavy metal que o Brasil faz. Você não faz. Casos de violência de rua, batedor de carteira, etc. Essas coisas que causam a nossa insegurança, causam o nosso mal-estar mental, na França é proibido em todos os canais. Não tem relevância nenhuma. É dever do governo cuidar pela nossa segurança. Entende? Agora, casos à parte, como os casos de atentado, aí sim, fala a origem do terrorista, de onde ele veio, se ele é PS, as falhas, por exemplo, de segurança que levaram a cometer o atentado, julgamento, o pessoal do Charlie Hebdo vai ser julgado, está em julgamento, e ainda não saiu o veredito deles. E o meu, a minha saúde mental aqui, mudou completamente também. Então, aplauso, Jonathan, você está certíssimo. você falou a respeito de jornal. Na outra live de idiomas que eu fiz com o Wagner, o que eu recomendei ao Wagner? Assistir jornal. Mas tinha outro propósito, né? Sim, sim. Mas o que acontece é, eu assisto em jornal TV Espanha, BBC, CNN, os canais da França, né? TV Cinque Monde, TV France 2, e assisto RTP também, de Portugal. E a velocidade das informações deles, assim, aqui, pelo menos na Europa, é muito rápido, muito rápido, e é muito bom. É uma qualidade de informação realmente muito boa. Muito boa. É uma coisa que... Você sente tendência, Márcio? Você sente tendência? É uma informação tendenciosa, de parte da área, ela escolhe um lado, lado A, lado B, e dá notícias de forma tendenciosa. Você sente isso? Tem, tem. Aqui tem. Aqui tem os canais de televisão a favor do Macron, a maioria a favor do Macron, a política, por exemplo. E também tem os canais que são a favor da Marine Le Pen, que é a bolsominia daqui. que é uma mulher aqui, né? Só tem uma rede de cada outra televisão que é a favor dela. Mas o resto não. O resto, todo mundo é troma com... Aqui. Tem essa... Vocês estão menos pior aqui no Canadá. Vocês estão falando rapidinho, antes da gente entrar no intervalo. Eu acho que isso traz um ponto muito interessante, puxando, mudando um pouco de assunto e trazendo para a parte política, né? Porque a conscientização política era muito importante. O que o Marcelo está falando traz a questão que é e o Estado? Aberto, fechado, mas presente, mais ausente? Se a gente não tem capacidade de estar, como que a gente pode garantir que tenha uma organização, porque uma cabeça sozinha não pensa direito, então a gente precisa de várias cabeças para tentar competir com essa rede neural toda? Então, como que a gente estrutura isso? E isso é um dilema bem forte que impacta a nossa vida e acho que vai determinar o momento futuro que a gente vai viver também. Eu vou trazer só uma frase antes do Pedro falar, que é do Jordan Peterson, que ele, no contexto, ele está falando de discurso de ódio. Ele está falando de discurso de ódio, discurso de ódio, discurso de ódio, ele fala, pô, beleza, realmente existe, é horrível, é terrível que exista, mas existe. Agora, quem define o que é ódio? Entendeu? Acho que esse é o maior ponto aí dessa discussão. Quem define o que é o certo que é o errado? Pedro, por favor. A Ana, a Ana está falando hoje, o problema maior, o Estado, ele fazer isso ou não fazer, sendo aberto, sendo fechado, indicando ou não, acho que o maior problema hoje é que, assim, hoje a gente não tem uma educação política, por exemplo, a gente não tem educação para entender o que está acontecendo. hoje a gente julga sem dar uma solução, a gente foca tanto no problema e as soluções elas existem, só que, assim, ao invés de ajudar o governo a se resolver, a melhorar a situação, a gente julga, a gente põe o governo para baixo sem nenhuma solução e a solução a gente encontra em pessoas. Cara, desculpa, mas não é. Eu acho que a solução que a gente tem que dar são ações comunitárias, cada um fazendo o seu ponto. Hoje o maior problema que existe é a falta de educação. E a falta de educação para você entender um jornal é a interpretação. O que acontece? 90% da nossa comunicação é não verbal. E hoje tudo que você vê, a maioria é texto. Texto você não sabe se a pessoa está falando pare ou pare, muda totalmente. Só que se você não sabe analisar, cara, aquilo ali entra igual a água. Eu também, eu fiz igual o Jona. Desde 2005, se eu não me engano, eu não assisto jornal também. Nunca fui uma pessoa que assistia jornal, mas desde 2005 eu não tenho mais TV. Antigamente eu ficava só no YouTube, agora eu tenho um Netflix aí bonito. Para acontecer, para ver um pouquinho de série, né? Para não ser tão manipulado. Só pelo Game of Thrones. Gaviara, as buscas, após assistir o documentário, muita gente assistiu e compartilhou nas redes sociais sobre o documentário, dizendo, olha, vocês têm que assistir esse documentário, compartilhando nas redes sociais. Isso é engraçado, né? Muita gente desativou, cara, o Facebook, o Instagram, um monte de gente desativou as redes sociais. Eu fui uma pessoa que desinstalei do meu celular o Facebook, mas depois veio meu aniversário e eu acabei instalando de novo para poder receber as mensagens lá dos parentes que estão distantes, que não tem meu WhatsApp por alguma razão, etc. Enfim, e aí eu acabei fazendo um post lá sobre isso, um monte de gente que voltou, porque quando eu entrei de novo para poder ver as mensagens de aniversário, tinha um negócio de avatar. O Facebook, como estratégia, para poder pegar todo mundo de volta, criou o avatar. Porque justamente a busca no Google por como desativar a conta do Facebook, como sair da rede, aumentou. Isso virou trend topic e muita gente realmente desativou a conta, desinstalou o app. E o algoritmo sabe, o algoritmo identificou isso e obviamente deve ter acontecido uma reunião de emergência, vamos criar uma coisinha aqui, um avatar. Criaram o avatar, um monte de gente passou a utilizar, teve gente que entrou de volta só para poder utilizar o avatar. É incrível, não sei nem qual vai ser a próxima estratégia. Qual foi a reação de vocês depois de assistir? Vocês já vinham diminuindo o uso da rede social faz tempo ou desativaram depois do documentário? Houve alguma coisa ali que fizeram vocês terem alguma reação? Vou começar. Tive reação que eu já não usava. Ótimo. Eu já tinha diminuído o meu uso de rede social anteriormente quando eu comecei a perceber mais um impacto psicológico. Às vezes eu entrava em rede social e ouvia algumas coisas. Mexi um pouco e daí eu tinha que fazer um esforço muito grande para racionalizar. Tipo, gente, não existem coisas perfeitas. e eu ficava me sentindo um pouco deslocada porque quando você vê que você está trabalhando muito na nossa área não adianta, a gente trabalha para caramba. E daí você vê a gente postando fotos de viagens e você pensa assim gente, estou fazendo algo errado, eu sou muito burro porque eu não tenho sucesso, se o sucesso é isso. Então eu já tinha diminuído o uso nas redes sociais e já achei desapegado desse ponto. Então eu tenho as minhas contas mas o meu Instagram por exemplo a gente tinha tirado todas as fotos coloquei só uma mas mantenho o Facebook e o Instagram apenas para comunicar com as outras pessoas e eventualmente ver o que elas estão compartilhando entender um pouco o que elas estão sentindo está compartilhando foto feliz deixou de compartilhar e daí eu percebo ah não, pode ser que um amigo esteja um pouco mais triste que compartilhava muita coisa vou lá conversar com ele porque acho que as pessoas acabam esquecendo um pouco disso prestar muita atenção nas fotos esquece que tem uma pessoa por trás e daí foi isso assim, na minha vida não mudou muito nem o LinkedIn eu uso direito até comentei com o Wagner né, ainda acho meio estranho uma outra rede social que eu penso assim a gente também não está sendo manipulado lá a ficar querendo correr que nem um hamster numa rodinha seja mais produtivo seja mais inteligente seja mais qualificado produza mais produza mais produza mais curso A curso B certificação A certificação B live de live A live B o que rolou de live técnica no LinkedIn foi incrível eu acho o LinkedIn a rede mais falsa de todas de todas como tem gente falsa é porque eu concordo com você eu concordo com você porque ali está exposto o seu local de trabalho que você faz teu chefe está ali o CEO da sua empresa está ali então ali é um lugar onde você não pode falar as tuas verdades mandar alguém tomar naquele lugar xingar dar a tua opinião contra algo ali de forma muito séria então realmente eu concordo com você que olhando para esse lado é a rede mais falsa porque todo mundo ali é muito polido né tipo todo mundo ali tenta usar palavras digamos assim que não vá prejudicar a si próprio essa é a realidade eu não sei proibido errar é é coisa desse tipo se você posta alguma coisa errada todo mundo vai ver e você é burro é mas tipo todo mundo tem alguma coisa que é burro que não sabe ninguém nasceu sabendo tudo todos nós somos ignorantes de alguma coisa divulgamento eu nem coloco tanto como esse negócio do errar ou não errar é que as pessoas super valorizam algumas paradas como rolou aquele negócio da CertProf certificação da CertProf cara aquela certificação tipo desculpa quem tirou e botou que porra ótimo cara aquilo é um lixo aquilo não te certifique em nada se você o dia que você fizer uma certificação mesmo de verdade você vai ver o que eu tô falando e não é desmerecer entendeu assim mas não é aquilo tudo cara foi muito difícil foi suado cara não foi não foi isso é exagero a galera colocar dessa forma é exagero eu fiz o testezinho lá e tirei essa certificação aí botou lá no negócio que? não gente eu fico envergonhada de estar com esse tosse porque quem sabe vai olhar e vai falar um cheater eu também fiz eu também fiz da Scrum.org faz um simulado oi? vai repassar no simulado da Scrum.org é cara tá horrível é super difícil agora contribuindo com a segunda pergunta eu já fiquei um tempo sem utilizar Facebook pra mim o documentário foi mais do mesmo eu acho que depois de Black Mirror acho que já mudou muito a cabeça das pessoas e bem eu desabilitei por um motivo cara quando você desabilita o Facebook você desinstala o Facebook do seu celular a bateria parece que ela tem uma nova vida tem uma segunda vida então esse foi o teu motivo de ter desabilitado sim eu mantive o Facebook por muito tempo somente por conta das contas que precisam de ter uma dupla duplo fator de autenticação ou uma autenticação usando o Facebook ou o Gmail por exemplo eu mantenho meu Gmail só pra isso eu não olho meu Gmail por exemplo o meu Gmail é uma das ferramentas que eu mais uso mas em relação ao Facebook tem muitos grupos de idiomas que por exemplo aqui em Lisboa tem o Mundo Lingo da qual você teve o prazer de ir comigo lá no Mundo Lingo e as fotos tiradas lá naquele evento tem um fotógrafo oficial que tira foto das pessoas ali no momento de descontração e eles publicam lá e tem as interações lá e era lá que eu agendava com pessoas que queriam aprender português então como eu queria aprender francês eu interagi através do grupo então eles tinham Instagram mas as maiores interações rolavam lá então eu mantive justamente por esse foco mas voltando aqui nesse ponto dessa pergunta especificamente eu conversei com muitas pessoas e algumas delas falaram ah não depois do documentário eu desinstalei as redes sociais eu saio de todas as redes sociais aí eu te pergunto eu acho que você sair pelos motivos certos digamos assim os motivos certos cada um sabe os seus é um ponto agora você sair exatamente só porque você achava que tava dentro de uma bolha ou tava sendo manipulado talvez não seja exatamente o motivo certo porque eu acho que você não vai deixar de ser manipulado e você não vai deixar de estar na bolha veja se vocês entendem de que eu tô falando se você sai das redes sociais e todo mundo está lá todo o seu ciclo de amizade está lá na rede social de repente numa mesa de bar eles vão falar de algum assunto de algum vídeo que rolou de alguma filmagem de algum acontecimento que só tá lá só quem tava lá que viu só rolou lá você só consegue assistir lá então você tá envolvido naquilo será que realmente você está fora da bolha só porque você tá fora da rede social na minha sigela opinião é o seguinte olha só é uma coisa inevitável a gente tá discutindo muito essas coisas de bolha o pessoal tem falado muito disso agora é inevitável você estar na sua bolha é inevitável não tem jeito gente não tem jeito literalmente a informação disruptiva descentralizada trouxe isso e isso não vai sair a gente tem a nossa bolha realmente o pessoal fica inclusive no comentário fala muito de oferecer o conteúdo da bolha se você não tiver você vai procurar você vai pesquisar porque aquilo é onde você quer estar não adianta brigar talvez seja um pouco mais demorado tenha menos incentivo pra crescer pra trabalhar mas cara os caras vão você vai ficar na sua bolha isso é o ser humano gente é o ser humano ele tem uma necessidade natural de pertencer a algum grupo porque assim o documentário que ele expôs parece que ele queria ah não eu vou sugerir um cara que discorda de mim tipo pô o cara não vai brincar entendeu deixa eu só puxar um gancho a respeito da bolha eu gosto de trazer fatos aleatórios aqui é uma coisa que eu acho bem interessante não adianta você sair da rede social se você não mudar o seu círculo de convivência porque tem um estudo em psicologia que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive então se você não tem 5 pessoas completamente diferentes você vai estar na mesma bolha a única diferença é que você vai estar incluso virtualmente fala Márcia pois é então respondendo a pergunta Wagner eu já tinha antes mesmo do documentário de outros filmes falando sobre redes sociais eu já tinha cancelado facebook porque eu acho que eu cancelei na época das campanhas das eleições entre não um pouco antes até foi um pouco antes do impeachment da Dilma a polarização que estava estava num grau já insuportável especialmente no meu círculo de amigos e de familiares então eu disse basta e na época eu já estava desempregado já no Brasil eu sofri com a crise econômica em 2015 quando eu perdi meu emprego então a partir do momento que ninguém na sua rede social vira para você e fala assim pô cara você está desempregado me passa aí seu currículo que eu vou mandar para todos os meus contatos aquilo ali foi a gota d'água para mim ali eu pude ver quem era realmente meu amigo e quem não era já começa por aí agora eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês vocês vão cair duros para trás antes de sair do facebook eu listei todos os amigos realmente queridos peguei a data do aniversário deles porque eu não tenho mais agenda em papel eu anotei o aniversário de cada um e eu ligo para as pessoas no dia do aniversário delas elas ficam chocadas porque uma grande maioria tirando os amigos mais próximos e meus familiares ninguém me telefona no meu aniversário vocês acreditam nisso? vocês acreditam nisso? é interessante você falar isso nós mudamos nós mudamos completamente culturas comportamentos antigos que eram incríveis por conta de rede social segue aí segue aí eu também ligo para algumas pessoas não são todas são algumas assim que eu lembro e eu ligo eu faço questão de ligar e a pessoa é engraçado você sentir a surpresa da pessoa do outro lado pode falar Pedro não sei quem levantar a mão primeiro você está em mútuo só complementando alguém que sabe de cor o telefone dos familiares mais próximos pai, mãe, irmão não não sei nem o meu eu não sei nem o meu está tudo na janta acho que só o Márcio completamente a nossa memória eu tenho gravado os telefones fixos ela vem travando o nosso cérebro cara, hoje obrigado a saber de 300 milhões de coisas se você se comparar hoje com o nível de conhecimento que você tem a aleatoriedade de conhecimento que você tem com seus pais você vai ver que é uma gama gigantesca você vê uma criança hoje de 7 anos mexendo no celular melhor que você isso ainda vai ter um impacto muito grande porque o nosso cérebro não tem essa maleabilidade tão grande e a gente se sente tão obrigado através das mídias sociais te impondo vários tipos de conhecimento que você tem que ter hobbies totalmente diferentes que você tem que ser isso tem que ser aquilo por exemplo uma coisa que vem me afetando hoje eu moro na Bélgica só que eu falo português e inglês português bem mal inglês praticamente nada e assim as pessoas que moram aqui cara as pessoas que são de fora realmente de fora da Bélgica falam 5, 6, 7 línguas é uma pressão muito grande para uma pessoa que fala somente português ou inglês em outra cidade em outro país o quanto de áreas na vida de vocês as mídias sociais e a tecnologia te força a estudar diferentes tipos de tópicos é isso que eu queria falar só tem no documentário tem um rapaz Jaron Lanier é um do de dread um de óculos de dread ele fala ele tem um livro que é os 10 argumentos para você diretar agora as suas redes sociais eu discordo de boa parte deles mas eu vou ler aqui os 10 argumentos 1, você está perdendo seu livre-arbítrio eu discordo muito disso 2, largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos 3, as redes sociais estão tornando você um babaca 4, as redes sociais minam a verdade 5, as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido 6, as redes sociais destroem sua capacidade de empatia 7, as redes sociais deixam você infeliz 8, as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica 9, as redes sociais não tornam a política impossível 10, desculpa as redes sociais tornam a política impossível 10, as redes sociais odeiam a sua alma esse cara é um ressentido ele é um ressentido eu percebo aqui um cara que tem muitos problemas para se aceitar entendeu porque literalmente boa parte disso aqui não todos óbvio né é literalmente um indivíduo cara a gente tem que se tratar esse tipo de coisa tem que partir da gente não dos outros entendeu então uma coisa se você não tem dignidade econômica se você não tem dignidade econômica cara o que isso tem a ver com a rede social tem a ver com isso entendeu ele pode até exibir de repente o cara do Instagram lá não sei o que mas tem que aprender a aceitar essas coisas e falar cara então vou correr atrás do meu entendeu é você falar não quero seguir esse cara porque esse cara tá compartilhando um negócio que me faz mal a gente tem que ter esse entendimento também com a gente entendeu por mais que seja difícil é uma coisa que a gente tem que lidar no dia a dia a vida é feita de frustração gente a gente a gente todo dia tá brigando pra acabar com alguma frustração que a gente tem entendeu o maior problema de todos esses argumentos que você falou pra mim é assim livre-arbítrio você dá o livre-arbítrio pra pessoa o que ela faz merda segue o fluxo que tá tudo certo as pessoas não querem pensar isso assim ainda mais no Brasil que muitas vezes é visto como país da folia eu vejo muitas pessoas que não querem pensar só penso em eu vou interromper vocês um pouquinho Pedro porque assim eu discordo um pouco e puxando justamente o gancho que o Pedro tinha comentado da empatia eu acho assim eu já passei por esse momento onde eu olhava pras pessoas e falava assim gente essas pessoas não querem sair da zona de conforto e daí foi quando eu comecei a me jogar nos estudos de psicologia e assim acontece que não é fácil sair da zona de conforto e é muito difícil pra gente que não tá na pele dessas pessoas que gente a gente assim nos trancos e barrancos a gente ainda tá na linha de normalidade a gente não tá nem no mais embaixo nem no mais em cima então muito difícil a gente conseguir se colocar no lugar de quem tá lá embaixo que é só mais de 60% da população brasileira porque a gente tá acima dessa linha então tem muita gente que eu vejo que quer correr atrás esse que tá lá se esforçando e às vezes assim empatia se colocar no lugar do outro tentar ver as coisas como ele não como a gente mas isso é um exercício difícil a gente tem que trazer primeiro a gente resgatar como a gente se sente e daí tentar ver como que encaixa no outro então eu tiro por mim por exemplo o gancho que a gente tava falando do LinkedIn vejo esses currículos e eu penso gente eu tenho que correr atrás pra ter esse mesmo nível de certificação aí eu começo a estudar aí quando você começa a ver você tem lá 15 certificações pra tirar no intervalo de um ano o dia tem sol 24 horas você precisa de oito pra dormir você não tem tempo e tem mais um ponto por onde você começa qual informação é confiável então você entra num ciclo vicioso isso porque eu considero uma pessoa que jogava xadrez então tem uma boa base de raciocínio lógico pra ter um bom filtro imagina essas pessoas que não tiveram e elas não tiveram será que pode ser uma questão de formação congênita imagina se você é bem alimentada na tua infância você se desenvolve de um jeito diferente de uma pessoa que é subnutrida qual é o impacto cognitivo disso na pessoa então eu acho que é muito importante a gente tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que as outras pessoas não querem sair da zona de conforto porque é que nem começar uma dieta que nem o Márcio mesmo falou emagrecer pra caramba mas eu levei muito tempo pra emagrecer você sabe o que você precisa fazer começar tem uma série de fatores por trás às vezes essas pessoas não sabem nem pra onde começar é aquele negócio olha estuda isso estuda a equação do segundo grau se ela não sabe nem ler como que ela vai aprender aquilo pra gente eu faço é outro Rosana olha só se eu der a entender isso eu não quis der a entender isso não mas uma coisa só eu tô falando é que deletar sua rede social é isso que esse é o argumento dele fazendo isso você vai acabar com isso não não é isso que vai acontecer é isso que eu quis dizer se eu der outra coisa não o que eu quero dizer é que ele fala que isso aqui tá acontecendo por causa das redes sociais e não é entendeu você tá trazendo muito mais argumento o ponto aproveitando até o que o Petros falou e aí eu vou tentar condensar tudo que eu já tava querendo colocar na hora que o Márcio falou porque quando eu decidi sair do Facebook e eu quando eu decidi sair do Facebook a única coisa que eu fiz foi realmente remover o aplicativo do meu telefone e não acessar não acessar e cara de fato a bateria dura mais quanto menos redes sociais você tiver no seu telefone menos vai ter necessidade de ficar recebendo mensagem toda hora vai durar vai durar mais mesmo então cara isso foi legal e aí cara quando eu terminei de ver o documentário o que eu fiquei pensando foi o seguinte eu não pensei em cara vou excluir de fato não não vou porque eu já pensei em fazer o que o Márcio fez de anotar mas eu quis fazer isso automático as datas de nascimento e eu não achei nenhuma ferramenta decente então eu nunca tinha as paradas na minha agenda e aí eu acabei deixando de fazer isso cara eu não entro e assim é até uma coisa escrota de falar mas eu nem considero um parabéns lá no Facebook algo caralho esse cara é meu amigo não é meu amigo só porque me deu um parabéns no Facebook até porque igual no LinkedIn tem é um botão tipo parabéns já é um botão o cara não se deu o trabalho nem de escrever o LinkedIn já tem um texto pronto cara é incrível e você já só clica ali e manda para contribuir com a falsidade da rede social então cara para mim não faz muito sentido isso então eu fiquei pensando assim cara por que as pessoas continuam acessando por que elas não conseguem sair dali e aí eu cheguei a conclusão que eu posso estar completamente errado mas que a gente acabou se tornando um pouco refém do nosso próprio ego então a gente está lá a gente posta uma parada e a gente está querendo o que? está querendo aceitação algumas vezes está querendo aceitação outras a gente pode só estar acompanhando alguma página e ficar ali achando engraçado mas assim é uma que para mim é por que as pessoas continuam acessando porque antigamente não tinha acho que todo mundo aqui felizmente ou infelizmente viveu na época que não tinha celular é isso desculpa João eu acho que isso na verdade é o ponto 3 o impacto das redes sociais na sociedade e se a gente como não especialista a gente não montou aqui nenhum estudo acho que pelo menos ninguém aqui montou um estudo particular sobre qual o impacto da sociedade etc mas assim por experiência própria aquilo que a gente consegue identificar claramente entre como nós éramos e como as pessoas eram não só eu mas como as pessoas ao meu redor eram e como elas são hoje e aí a gente já emenda no ponto 3 o impacto das redes sociais o que vemos na prática o que é notável quando comparado com a sociedade antes das redes sociais vocês conseguem hoje identificar alguma coisa três coisas já foram faladas aqui uma é a questão de data de aniversário das pessoas decorar número de telefone por exemplo eu realmente não decoro mas assim não é porque não é redes sociais é o aparelho hoje em dia agora realmente a data de aniversário das pessoas é um recurso que as pessoas acabam se aproveitando que já está ali que a ferramenta te oferece fora isso o que vocês lembram que mudou em relação ao comportamento que é claramente notável vou puxar um gancho do que o Wagner está falando vocês que moram fora do Brasil o impacto da ausência ou da disponibilidade da rede social quando você muda de país você está sozinho né nesse país da vida de vocês cara olha só eu como quando vim pra cá as redes sociais os grupos de facebook não eram tão fortes assim tinha mas tinha tipo duas mil pessoas agora tem duzentas mil entendeu nos grupos de facebook tudo bem não tem duzentos mil aqui que estão nesse grupo mas tipo boa parte está lá e os caras o pessoal quer vender quer se comunicar quer perguntar coisa dúvida etc ajudou muito 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 não me ajudou tanto porque na época como eu falei na época não tinha tanta força mas hoje em dia nossa senhora o que tem de informação não está no gibi então você para pra imaginar a diferença dos comportamentos nesse caso de fora do país pra mim por exemplo como é que vai fazer pra conversar com meu pai e com minha mãe hoje em dia eu pego meu pai e ele pai tá aí tô ligação no whatsapp câmera na hora tipo dez segundos eu tô ali conversando com ele entendeu isso eu lembro eu lembro quando eu era novo eu tinha sei lá uns dez anos de idade nove anos de idade minha tia morava na Espanha eu escrevia vendo carta pra ela pra minha mãe mandar pra ela entendeu então assim você para pra olhar como mudou a comunicação então assim as redes sociais não só a tecnologia no geral trouxe muita coisa boa Luiz Petros uma pergunta você acha que essa facilidade te fez valorizar ainda mais o tempo que você passa online com teu pai ou na época quando você via sua tia depois de tanta correspondência era diferente ah é um pouco diferente porque por exemplo agora minha filha nasceu tem quatro meses entendeu então assim meu pai consegue ver o dia a dia minha esposa fala com a mãe dela todo dia de manhã entendeu é o tipo de coisa que assim lógico quando você você tá seis meses um ano você fala com a pessoa você encontra a pessoa mas é uma é uma um comportamento diferente quando você tá falando várias vezes pelo celular e você se encontra meu pai veio um ano atrás veio aqui e lógico que foi diferente entendeu mas é o tipo de coisa que ajudou muito assim não tem não dá pra botar não consigo elencar em número de mão e pé os benefícios que me trouxe na palestra eu cheguei a falar isso o celular não é de todo ruim né tipo a tecnologia trouxe várias coisas boas é só a gente saber usar direito gente para pra pensar para pra pensar os famosos hoje em dia eles estão onde? eles estão no Instagram no Youtube ou eles estão na televisão? você para pra pensar são redes sociais são redes sociais exatamente você para pra pensar a doceira que vende os bolos gostosos lá ela mora no sei lá no Caxambi e ela tá fazendo os bolos dela vendendo na Zona Sul por quê? porque a mulher da Zona Sul acessou lá e viu um bolo dela bonito entendeu então assim você para pra olhar tem vários benefícios lógico tem todos os benefícios que a gente tá conversando aqui que o próprio documentário expõe entendeu mas a gente olhando pela parte boa isso mudou muito o comércio mudou muita coisa acho que deu oportunidade pra muita gente mudou a vida de muitas pessoas muitas pessoas tiveram a sua vida mudada através de rede social vamos começar lá por um caso muito antigo que é o caso daquela menina que foi de vestido rosa curto pra universidade lá em São Paulo Grace se eu não me engano desde lá pra cá alguém filmou e a mulher ficou famosa eu acho que de lá pra cá isso se tornou uma digamos assim uma coisa muito comum sempre que tem alguma coisa uma pessoa em situação humilhante vexatória e foi filmada jogada na internet aquela situação que passou a ser humilhante que acaba sendo começa a ser favorável pra pessoa porque vem uma série de benefícios um monte de gente entra em contato tenta ajudar eu concordo que tem benefícios nisso aí olha lembra daquele gordinho aí agora que foi racista lá com um garoto com um motoqueiro sim sim pois é pô quem não sente raiva vendo aquilo quem não sente quem é o ser humano comum deixa eu puxar esse assunto e a cultura do cancelamento e os haters porque quem tá certo nisso quem tem a razão a gente só vê um trecho aí agora eu vou isso pra mim a gente já pode entrar no tópico 4 se vocês quiserem que é a questão dos medos eu separei 3 itens aqui pra falar e vocês emendam em seguida o primeiro recentemente teve um caso nos Estados Unidos de um cara que ele ele tem o costume de dirigir com o braço do lado de fora e destalando os dedos vocês viram esse caso e aí em um momento ele estalou o dedo fazendo esse sinal alguém chegou tirou foto dele dirigindo jogou na rede social e o cara foi cancelado ele teve a vida cancelada né se ninguém chegou estrangeiro negro ele é pardo né ele é pardo latino quer dizer ele no final a frase dele final acho que foi o que mais me impactou nessa reportagem que foi o meu o branco me denunciou pro meu supervisor branco que me denunciou pro meu diretor branco que demitiu o negro por questão de racismo então isso me fez pensar me fez ter medo justamente desse ponto que qualquer um tá exposto alguém pode resolver te cancelar por uma frase que você postou ou coisa desse tipo você pode perder seu emprego isso é muito muito importante e o outro ponto eu acho que aquela situação do tem dois episódios do Black Mirror que retrata bem isso um é o episódio da rede social onde uma mulher em busca de aceitação ela acaba na verdade ela quer comprar uma casa o episódio do score não sei se você lembra disso ela quer comprar uma casa e ela pra comprar uma casa ela precisa se associar com pessoas que tem o high score pro score dela também aumentar e ela poder financiar a casa que isso já é uma coisa que já existe inclusive na China já tá já tá em política de teste na China e eu acho que a gente tá caminhando pra esse lado digamos assim tem também o episódio tem um episódio muito marcante da primeira temporada do julgamento da internet que é hoje justamente a polícia de cancelamento que é um episódio em que as pessoas utilizam existe um algoritmo que vai lá tipo um Twitter e pega morte ao fulano imagina que eu quero matar alguém desse time eu falo morte ao fulano eu boto a hashtag morte ao fulano o algoritmo vai lá e lê isso e pronto se todo mundo concordar se um monte de gente concordar as abelhas automatas vão lá e matam a pessoa ou seja o julgamento da internet aconteceu e abelhas foram lá e matou quem é o culpado nisso? milhões de pessoas todo mundo que tweetou a hashtag são os culpados disso porque o trend topics da hashtag morte ao fulano que faz com que as abelhas vão lá e matem o fulano então a política do cancelamento praticamente é isso está registrado nesse episódio e aí esses dois pontos que eu gostaria de citar como medo do futuro o cancelamento e o quanto nós nos modificamos em relação a perfil social se você reparar bem no episódio do score você vê que as pessoas as pessoas pretas ou as pessoas asiáticas as pessoas que solvam preconceito até um score baixo isso já acontece na nossa vida real então assim quais são os medos do futuro em relação quais são os medos que nós temos em relação a isso vocês tem medo de que isso vai evoluir pra onde o meu maior medo é porque a internet ela é atemporal você pode mudar seu pensamento você pode mudar seu comportamento aquilo que você falou há 10 anos atrás não te representa mais e você sempre vai ser julgado mas aí a internet a internet é atemporal mas as pessoas não são o que que eu te apresento na internet aquilo que eu compartilho ela é atemporal e é baseado em cima de pessoas deixa eu só entender o que você está falando 10 anos atrás e compartilho hoje com uma opinião totalmente contrária do que você pensa hoje uma opinião que você seria cancelado hoje ah entendi o que você está falando entendi o que você está falando é tipo coisas que a forma eu não sou atemporal a forma como eu penso hoje é diferente de 5 a 10 anos atrás mas é possível que há 10 anos atrás eu tenha postado alguma coisa no Twitter e alguém vai lá e resgata isso e joga hoje é uma versão de mim totalmente diferente é isso que você está falando mas hoje isso é utilizado como forma de manipulação pelas mídias sociais esse é o meu maior medo porque assim nós evoluímos todos os dias quando a gente acorda a gente está é uma pessoa diferente hoje eu sou diferente do que eu era ontem com certeza eu vou ser totalmente diferente amanhã esse é o meu maior medo as coisas mudam a forma de pensar muda eu já fui homofóbico eu tenho vergonha de falar isso eu já fui homofóbico hoje eu não sou eu já fui racista hoje você assumiu não eu acho que não tem problema nenhum desculpa eu costumo falar o seguinte eu costumo falar o seguinte no foro íntimo é dificilmente alguém vai falar que não tem nada tá no foro íntimo no seu quarto conversando com o seu com o seu com o seu seu marido sua esposa e você conversando com sua mãe com seu pai no foro íntimo quase ninguém tem nada eu estou falando de nada tá estou falando dos mais grave nada zero mas assim essa é a minha opinião assim o meu maior medo é a parte atemporal é acho que o que o Pedro está falando é uma coisa bem interessante a internet é um dossiê seu né sim livro aberto de você qualquer um pode pegar e usar contra você e tem uma desgraça chamada archive.org excelente site by the way não que a gente recomende os nossos ouvintes aí lá procurar coisa da gente tá não não baixar tudo não são só os highlights só os mais comentados ele faz um cast de site temporal então por exemplo se você quiser saber o que que foi matéria na globo.com por exemplo há 10 anos atrás você consegue ir lá no ano mês e dia dependendo do site a quantidade de acesso você consegue ir até no horário é bem interessante falando do meu medo ele ainda ele tem uma parte do que eu falei lá na palestra que era sobre a força produtiva que aquela pirâmide que antes era a maior maior concentração de pessoas tava no início da da pirâmide então a galera ali até 20 e poucos anos essa pirâmide ela tipo essa eu chamei de barriga né subiu já tá chegando ali perto de 30 40 anos e cara como é que a gente vai sustentar tudo isso se a base da pirâmide não é mais a parte mais gorda entendeu então assim como é que a gente vai gerar riqueza se a galera que tá tá tipo a parte a barriga da pirâmide ela subiu a galera tá ficando mais idosa a gente vai ter a questão de aposentadoria se bem que no Brasil não sei mais se existe aposentadoria mas subiu e a galera cara perde muito tempo na rede social deixando de produzir e aí eu fico pensando aqui cara e qual é o impacto que isso vai ter no longo prazo e o sucesso de uma sociedade tá completamente ligado à produtividade e além dessa questão de produtividade tem uma coisa que eu tenho observado muito no meu afilhado ele tem 5 anos e eu acho que o comportamento que ele tá tendo não é um comportamento de uma criança normal ele ficou muito viciado no telefone então cara às vezes ele vem aqui em casa e ele quer jogar um tal de jogo lá Roblox tipo já estaria aqui no meu telefone ele quer jogar aquele negócio e fica viciado e assim eu nem gosto muito da dinâmica do jogo acho que tem muito sangue é brincadeira de matar um ou outro aí depois que você que você morre você vai matar as outras pessoas enfim e aí eu cara como é que tá sendo formada a cabeça dessas crianças entendeu tipo assim as coisas não estão não estão mais como era assim eu realmente isso é um medo como é que essas crianças vão virar adolescentes e de adolescentes vão virar adultas em termos de comportamento já não tô nem mais falando de produtividade falando de comportamento é mas eu acho que o documentário traz exatamente essa discussão você prestar atenção mesmo é pra ligar uma lâmpada sobre isso e falar ó preste atenção nesse tópico aqui com as crianças mas tem uma parte muito importante puxando o gancho do Jônica rapidinho só pra concluir o que que é inteligência inteligência hoje ela tá compartilhada em alguns nichos uma delas é a parte motora o que eu vejo hoje das crianças é que as crianças elas não praticam esportes elas não vão pra rua jogar um futebol perder a ponta do dedão chutando um asfalto não fazem mais o que pega agora é tudo no computador isso é um tipo de inteligência motora que a gente começa a perder as pessoas estão focadas muito em outras inteligências mas a gente tem que saber balancear e eu vejo que as crianças estão perdendo isso quantos aqui do grupo continuam jogando futebol por exemplo ou um vôlei eu jogo futebol e tênis aqui só jogo tênis mas eu entendo o seu exemplo eu parei de futebol mas eu continuo praticando esporte que exige movimento sim mas quantas crianças você vê participando mas eu acho que eu entendo o que o Pedro tá falando a gente continua porque a gente é de outra geração mas a nova geração será que tá fazendo isso? se não tiver ali um direcionamento apoio dos pais pra praticar esporte minha filha tem 13 anos minha filha tem 13 anos é a dificuldade tremenda tirar ela de casa pra fazer alguma coisa agora no colégio dela ela voltou pro high school agora cara voltou as aulas né o professor ela tava lá me contando todo ofegante porque o professor dela fez eles correr dentro do parque porque tem o parque do lado do colégio o parque sei lá deve ter uns 8 quilômetros de trilha no mato e aí o professor fez eles correr dentro do parque se não for brigado assim se não for brigado assim não vai antigamente você ia estar cortando o mato do negócio pra descer de papelão então antigamente a tua mãe te segurava em casa não para não vai pra rua agora não consome daqui de graça vai pra rua pelo amor de Deus verdade Márcio você quer falar esse top diga aí quais são seus medos Márcio o meu medo maior é não conseguir acompanhar no futuro né porque eu ainda tenho aí vou colocar 20, 25 anos de trabalho acompanhar essa garotada que nasceu na internet que tá crescendo com internet que vai pro mercado de trabalho com internet por enquanto aqui tá tudo bem né ainda consigo acompanhar mas vai ter um impacto daqui a 20 anos sabe e aqui na França tocando nesse assunto aí do Jonathan né de produtividade dizem que um americano equivale a 5 brasileiros eu diria para vocês que 4 brasileiros e meio ele equivale a um francês por quê? porque o francês ele ainda para pra fumar para pra beber café e para pra bater papo mas ele tem um senso de produtividade muito grande muito grande e ainda bem que eu entrei no mercado de trabalho aqui na França sem o vício de celular e de redes sociais então o meu foco ele aumentou bastante bastante até reduzir a web também você navega para a internet agora eu quero ver esporte depois eu quero ver música depois eu quero ver religião depois um blog alguma coisa assim e seu pensamento vai né passando por mil caminhos aí né você perde completamente concentração eu dei uma reduzida também na web tô muito mais concentrado muito mais focado nisso também uma coisa que eu senti diferença e aqui eu ganho muito aqui eu produzo muito mais e trabalho muito mais à vontade o chefe não fica no meu pé aqui em cima né não fica e a França ela também tem um problema de organização incrível os franceses não são organizados eu sou muito organizado eles ficam encantados comigo com isso né só um segundinho Pedro qual seria a outra parte também que eu iria falar Wagner comportamento das redes sociais é isso o comportamento das pessoas o quanto os franceses utilizam porque que eu porque que eu acho interessante eu falar sobre isso eu hoje faço parte de uma equipe de 14 pessoas espalhadas entre Índia Suíça Suécia Suíça Alemanha e Áustria e teve uma interação eu marquei um coffee break tipo pra interagir com o time fora do trabalho um coffee break virtual pra criar uma interação mais digamos assim uma approach com o time até porque eu assumi o time agora e tal e aí eu reparei que a gente falou sobre viagens eu botei um background de uma imagem de fundo e a gente chegou no assunto de rede social só eu tinha rede social fiquei até envergonhado só eu tinha em Instagram eu não tinha nem falou de Facebook mas só eu tinha em Instagram ninguém tinha rede social mas você não tem nenhuma zero? ninguém tinha ninguém tinha quem tem não usa tem mas não utiliza e eu falei gente ninguém tem rede social ninguém tem rede social eu achei incrível porque é uma galera na minha faixa etária de idade então eu achei isso interessante e eu fiquei meio assim poxa peraí só eu nesse dia eu fiquei muito pensativo então eu queria saber de vocês como é que é o uso da rede social aí na na França por exemplo uma boa parte adulta a partir de 35 anos é um pessoal que usa muito Facebook os jovens estão divididos entre Instagram Snapchat e Telegram e o WhatsApp todo mundo usa mas Facebook para os jovens aqui de 20 anos não pega mais não pega mais na PR Vacancy tinha um menino estagiário que ele tinha um smartwatch né e ele recebia notificação ele ficava parando o trabalho todo o tempo para ver as notificações irritava todo mundo irritava todo mundo o tempo todo até eu chamei a atenção dele porque ele parava para ver as notificações no smart no do Snapchat toda hora no relógio insuportável insuportável na empresa atual que eu estou tem 5 estagiários quando eles não tem nada para fazer de diversos departamentos diferentes né quando eles não tem nada para fazer o que eles fazem ficam mexendo no celular é assim e aí e aí eles conseguem produzir bem trabalhar bem mas uma folguinha já está com o celular na mão o Marcio tem um ponto muito interessante em relação ao medo quando a gente fala do medo ele citou acho que o medo de perder o emprego no futuro para essa galera mais jovem conectada seria isso um resumo ou o Marcio? não não seria o comportamental o comportamental no ambiente de trabalho exatamente exatamente mas será que o ambiente de trabalho também não vai se modificar? vai também vai mas eu acho que os perfis vão mudar de repente talvez meu perfil até possa ser adequado pelo fato de falar idiomas ter certas qualificações que combinam com o mundo de TI de governança de TI que é minha área minha especialidade até possa mas eu acho que vai ter uma mudança de perfil também de perfil você se multitarefa fazer diversas coisas ao mesmo tempo que a nossa geração a minha pelo menos nunca foi multitarefa então isso tem basicamente o mercado de trabalho ele muda com gerações por exemplo geração dos nossos pais eles faziam a mesma coisa ficavam na mesma empresa fazendo o mesmo trabalho há de eterno por 35 anos até a aposentadoria isso mudou já na nossa geração nós somos mais focados em desafios em conhecer coisas novas e mudar e se evoluir a terceira geração ela já vai vir com um pequeno problema que ela vem com muito conhecimento pouca prática ou seja um conhecimento pouco usual e basicamente ela é uma é o que dizem os estudos é a geração que vai falar assim ou eu trabalho desse jeito ou eu estou saindo da sua empresa ou eu sou válido para você eu não sou quem é que vai continuar com o trabalho quem é que vai continuar mantendo porque mesmo que a gente trabalhe hoje da forma focada em desafios sempre tem as pessoas que mantêm a geração anterior você pode ver dentro da empresa você tem algumas pessoas que mantêm assim os coboleiros por exemplo geralmente são pessoas da outra geração que continuam trabalhando até hoje e eles fazem a mesma coisa durante 35 anos e não mudam na nossa geração ela já mudou isso ela tem muito a ver junto com as mídias sociais que a gente vem evoluindo com nível de informações se você não sabe da opção que você tem como é que você muda a mídia social o linkedin o instagram começa a te mostrar novas oportunidades só que você está gerando formadores de opiniões que vão trabalhar como é que vai ser esse futuro é a pessoa que começa a trabalhar vai fazer vou fazer uma automação aqui com ansible aí amanhã quer fazer com terraform aí depois de amanhã vai mudar para puppet depois vai mudar para shaft aí você criou um frankstein como é que você mantém isso você sempre vai ter que ter uma pessoa que vai puxar as rédeas ou não não eu concordo em parte eu entendo o seu ponto quando você diz vou dar minha opinião em relação a como é que eu acho que vai ser esse futuro dessas pessoas acho que as empresas vão se modificar esses novos jovens vão se modificar em seu comportamento as empresas vão se adaptar a isso e novas profissões vão surgir em relação a isso o que me deixa medo e aí eu fico um pouco com receio é que se nós hoje temos esse pensamento hoje digamos só o fato de nós estarmos aqui hoje discutindo sobre as redes sociais já nos tira um pouquinho não que a gente saia da bolha mas nos torna pessoas um pouco mais reflexivas daqueles que nem se deram conta disso ainda eu acho que nós estamos em um passo em um passo diferente como que nós vamos estar se hoje a gente já tem esse mindset como nós vamos estar daqui a 5 10 anos profissionalmente se nós não acompanharmos não nos adaptarmos a isso nós temos que saber como lidar com essa nova galera porque assim vai existir novas profissões se a gente reparar a gente fez uma gravação de um podcast aqui onde eu citei lá o repórter do linkedin onde 15 profissões emergentes de 2020 nem sequer existia 5 anos atrás então mais daqui aos próximos 5 anos novas profissões vão existir e é essa galera que vai entrar a menos que nós que nos adaptemos para essas profissões então eu acho que o mercado ele vai acabar entrando em um combinado digamos assim em uma adaptação e você vai se adaptar ou você fica fora se você não se adaptar e ficar com o pensamento ainda antiguado digamos assim que vai passar a ser antiguado você vai ficar fora dessa bolha desse mercado digamos assim mas o meu maior receio não é esse eu não sei se você conseguiu entender o meu complemento ao que você falou mas falando exatamente sobre o meu medo agora o medo do Wagner o meu medo é um pouco mais voltado para o lado da política se você reparar o documentário ele dá uma forte ênfase às eleições políticas ele dá uma forte ênfase às manifestações políticas que aconteceram em alguns países do Oriente Médio a eleição de líderes políticos um pouco extremista digamos assim e essa é a grande preocupação e acaba sendo falado lá no documentário é possível que nós criamos grupo A grupo B e em algum momento isso pode entrar em confronto pode haver um grande confronto aí sem que as pessoas parem para pensar da onde vem a fonte da informação que ela teve se ela está sendo manipulada ou não se ela tenta se colocar no lugar do outro não para entender por que o cara teve aquela opinião diferente de você quais são a Rosana citou nós somos a influência nós somos a 5% das pessoas mais ao nosso redor do nosso social nós recebemos influências diretas e indiretas dessas pessoas e essas de uma sociedade das pessoas ao nosso redor da família da religião de religiões enfim só que em algum momento se o Pedro tem uma opinião diferente da minha eu não paro para pensar por que o Pedro tem aquela opinião como é que ele formou aquela opinião eu estou um pouco me lixando eu tenho a minha opinião e acabo me juntando a pessoas que tem a mesma opinião então esse é o meu medo hoje esse é o meu medo a questão da bolha que eu estava falando tipo das bolhas que é o natural mas o principal é a gente exatamente conseguir falar olha essas bolhas precisam se conversar sem se matar os anos atrás você não podia ter um direitista indo em uma faculdade um pau no cara isso não era normal isso não é só no Brasil não Estados Unidos é pior ainda então assim gente agora as coisas tem melhorado o pessoal já tem conseguido se conversar mas assim gente precisa disso essa pluralidade de ideias de conversa precisa acontecer dos dois lados porque também tem extremistas do outro lado só que eu acho que essa questão toda é aquela teoria do elástico que você puxou demais para a esquerda há muitos anos e agora você está puxando demais o outro lado puxou demais para a direita e voltou tudo para o lado direito mais extremo também então assim é uma situação complicada difícil e a rede social expõe isso porque a rede social chega no indivíduo é naquele tiozinho lá que fala tem que matar o bandido mesmo e que se dane entendeu que assim lógico esse cara ganhou voz agora esse cara ganhou voz ele expõe isso e outras pessoas concordam com ele se juntam montam um grupo pronto e faz a bolha só que essa bolha não quer conversar com ninguém ela quer matar o outro entendeu é isso que a gente precisa trazer essa consciência de falar olha gente existe essas bolhas vamos conversar vamos parar de se matar entendeu mas isso não acontece só numa nesse tiozinho você teve agora você teve o coronavírus aí tinha um pessoal saindo sem máscara para protestar porque queria que acabasse com o lockdown aí a imprensa falou assim olha esse monte de doente aí eles estão matando a gente não sei o que aí na sequência teve os protestos Black Lives Matter aí a mesma imprensa olha que bonito gente olha que legal entendeu então assim é o tipo de coisa que a gente precisa parar e conversar fala gente pô cara você está saindo olha só o risco das pessoas tenta explicar para as pessoas e não brigar entendeu acho que é o principal você conseguir conversar fazer com que essas bolhas separadas como você falou se converse não briguem cara puxando um pouco seu assunto aí Petros o maior problema que eu vejo na política é a parte do partidário é igual o time de futebol se você torce para o Vasco você nunca vai achar que o jogador do Flamengo é o melhor jogador do mundo entendeu da mesma forma que um flamenguista nunca vai achar isso de um Vasco porque eles são partidários eles fazem parte de uma bolha o problema é que quando você começa a manifestar esse tipo de coisa você não coloca em centro o qual que é o assunto você está colocando qual que é o seu partido sempre e aí você sempre tem aquela porque as pessoas elas têm uma necessidade de fazer parte de uma comunidade isso basicamente foi o que fez o império do Steve Jobs parte de comunidade você pertencer a alguma coisa e as pessoas elas têm essa necessidade e quando elas fazem parte daquilo ela faz parte de um todo ela vai defender com exigência se não existisse isso não tinha existido por exemplo o nazismo se você olhar a parte cultural e a parte excêntrica do nazismo ele começa a partir disso como é que você manipula isso como é que você consegue ir contra esse tipo de movimento hoje um jornalista ele perdeu total poder qualquer pessoa hoje pode ser jornalista não tem método não tem credencial não tem obrigatoriedade nenhuma de colocar biografia e aí agora você vem com machine learning não é machine learning você viu um vídeo desses tempos de uma pessoa falando e do outro lado era o Trump falando com a voz do Trump imitando todos as micro expressões movimento do rosto cara como é que você vai saber se alguma coisa agora é verdade ou não deep fake nem pelo vídeo você sabe de onde que você vai puxar isso porque assim a única forma que na minha visão você pode ter esse tipo de coisa é você ter uma câmera que está te filmando 24 horas por dia movimentando captando todos seus movimentos ali e falar assim essa pessoa é essa por conta dos movimentos que ela faz quais são os movimentos da bochecha da boca quando fala tal palavra alguma coisa assim para poder avaliar um vídeo que alguém manipulou então é esse ponto que eu me amorecei por exemplo você citou a deep fake que eu acabei postando lá no grupo alguns vídeos de deep fake que me impressionou muito hoje se a tiazinha recebe uma mensagem de texto lá dizendo que olha use água de cebola com gengibre que vai curar o corona e ela espalha isso ela acredita nisso e ela espalha isso imagina cara ela vê o vídeo de alguém que ela confia digamos assim ela vê o vídeo do presidente falando digamos assim e aquilo é um deep fake que vai ser daqui a pouco vai ser possível daqui a pouco a deep fake já está acessível qualquer um de nós aqui pode baixar uma API baixar a DVE toda baixar a API e começar a testar nas nossas brincadeiras de brincadeira elaborar um texto escolher um personagem e fazer ele falar o que a gente quer imagino que como é que essa pessoa ela vai conseguir acreditar que aquilo não é verdade impossível isso entra também no ponto desculpa te interromper Wagner o outro ele estava com uma na época das eleições uma flag de isso pode ser uma fake news será que a gente vai estar colocando de volta para as redes sociais a responsabilidade de filtrar o conteúdo que é compartilhado dentro delas e segundo ponto a partir do momento que a gente sabe que os algoritmos podem ser utilizados para manipular as opiniões para os extremos que é o que atualmente a gente vê não seria possível através de legislação assim como tem o LGPD é um caminho é um início que a nossa sociedade está tomando mas também para legislar ou regular o uso desses mesmos algoritmos para vamos chegar no equilíbrio vamos mostrar dois vídeos da extrema esquerda dois vídeos da extrema direita porque assim acho que a evolução do conhecimento é que nem que a gente estava conversando logo no início aqui o Jonathan puxou lá quando o homem pré-neandertal começou a utilizar a ferramenta ele utilizava para algo que via vantagem ele não sabia a consequência daquilo mas uma vez que você sabe a consequência você para você analisa beleza como a gente mitiga o risco desse impacto e usufrui dos benefícios da melhor forma que nem remédio tem efeito colateral eu acho que é um medo válido é um medo importante de a gente ter em mente né mas será que a gente também não tem uma oportunidade de melhoria também Rosana eu acho super legal só que o problema é o seguinte você tem você está falando de ter de ter regulação nessa informação a China faz isso ela não deixa por exemplo mostrar o que aconteceu na Praça da Paz Celestial que os caras foram lá de metralhadora e fuzilaram todo mundo em praça pública o pessoal estava manifestando eles foram lá se você procurar por isso no Google na China você não acha nada então assim se você entrega na mão do governo hoje é um governo que talvez você concorde amanhã pode ser um dilema ético exatamente e aí volta pra aquela mesma questão que eu falei do Jordan Peterson ele chegou no momento que ele falou beleza discurso de ódio é horrível quem define o que é ódio então essa é a mesma coisa beleza fake news é péssimo lógico que é péssimo está desinformando quem define o que é fake e o que não é entendeu porque aí o jornal por exemplo ele pega um furo de reportagem e traz uma situação uma informação que pra confirmar vai precisar de mais coisa ele traz não, não, não é fake news quem vai definir o que é o que não é é, e quantos jornais já não publicaram fake news, né que pegaram na internet também é, e de quem que é o interesse em fazer as coisas funcionarem nada no país funciona sem ter o interesse por trás e o interesse não é o interesse pra população é o interesse de quem tá defendendo aquilo ponto o que que tá por trás ali, quem é que tá manipulando você nunca vai saber por exemplo o Brasil era pra ser um dos países com a maior malha ferroviária da América Latina por que que não é? por conta de lobby isso foi o interesse cara, acabou com as ferrovias no Brasil e hoje a gente mal tem asfalto bom mas quem fez o lobby naquela época hoje tá cheio da bufum basicamente é isso no passado eu vi um lobby pros caminhoneiros pro lado da indústria de transporte via caminhões eu concordo com você nesse ponto eu entendo isso e eu acho que o documentário fala um pouco sobre isso quem quem controla as ações são o capitalismo né aquele que tá pagando pra obter algum resultado com aquilo então esse é o problema às vezes o pensamento ou as ações que aquelas pessoas estão tendo ali aquele grupo de pessoas estão tendo na verdade estão sendo cobaias de um experimento na verdade alguém pagou pra aquilo acontecer com viés capitalista o meu objetivo é lucrar com aquilo e o caso das eleições não é ao contrário disso as pessoas não venderam exatamente um produto mas venderam uma ideia formaram um grupo de pessoas o algoritmo ilustra bem isso imagina que você começou a acreditar em um ponto de vista em um ideal ele já te oferece um grupo daquilo e você entra lá e pronto ali você acabou de entrar em um grupo de pessoas que pensam igual a você pessoal vocês querem ainda se estender nesse assunto ou querem passar pra último porque senão a gente vai ficar muito longo eu quero falar só mais uma aqui rapidinho vocês lembram da época da eleição do Trump contra a Hillary teve um jornalista que era especialista em hipnose e programação neurolinguística que ele há três meses antes das eleições nos Estados Unidos ele falou assim o Trump vai ganhar por conta disso e começou a enumerar várias coisas eu acho que assim o marketing digital ele está alterando muitas formas de fazerem as coisas a forma como você grava a forma como você transmite alguma coisa ele falava muito por exemplo que o Trump ele dava uma resposta muito assertiva porém não tinha uma base nenhuma mas o tom de voz que ele utilizava e como aquilo era tramitado pela televisão fazia com que ele tinha uma voz ativa porque a Hillary na época de responder ela tinha uma resposta que não passava confiança e meio que amedrontada isso por uma política americana que precisa de poder precisa representar o Rambo o Silvestre Salone em todo mundo isso não iria para frente você nunca vai ver uma foto do Putin fazendo o comprimento com essa parte da mão sempre vai ter as costas da mão dele para frente da câmera porque quando você faz isso de acordo com a programação linguística você está no poder daquela conversação pode pegar todas as fotos de comprimento do Putin você vai ver que ele sempre está cumprimentando uma pessoa sempre pelo lado direito e a forma como isso é tratado o Trump também o Trump também e eu acho que ele foi ensinado isso isso foi passado na verdade isso é propaganda comunista tem umas fotos que os caras estão com as mãos de lado maiores etc que exatamente traz poder sim isso é quer concluir pode falar não não já foi bom então eu gostaria de para a gente encerrar realmente bem extenso dá para a gente se aprofundar e falar de coisas eu adoraria ficar falando de Black Mirror mas esse é outro ponto por fim galera qual livro ou vídeo que você recomenda esteja relacionado a isso que de repente poderia ajudar quem está nos ouvindo agora a ter uma melhor compreensão disso tudo a ter ações de proteção própria ou de evolução própria em relação ao efeito das redes sociais qual livro ou filme você recomenda eu vou começar com um filme dois filmes o primeiro é o Matrix eu acho que quem não assistiu o Matrix tem que assistir e se você não mesmo que você não entendeu assista duas três vezes cara Matrix é um misto de Alice nos País das Maravilhas com religião cristã religião budista é um filme o Matrix 1 obviamente os outros esquecem é um filme incrível você tem que você tem que ler o filme Matrix você tem que entender o filme Matrix e eu recomendo também o Show de Truman que é um filme que eu assisti há muito tempo atrás na verdade deve ter uns oito anos dez anos que eu assisti esse filme talvez que retrata na verdade esse filme foi gravado há dezenove anos atrás eu acho que esse filme já tem uns quinze anos na verdade e que retrata bem a sociedade de hoje uma sociedade feia uma sociedade montada e uma sociedade controlada então é um filme do Jim Carrey não é exatamente uma comédia é meio que drama isso ou ficção eu super recomendo isso vocês gostariam de recomendar algum? Bom tem um livro que eu vou que eu vou recomendar por que que eu vou recomendar esse livro? porque eu acho que o que vai te dar embasamento de cara decidir se você tem ou não que cancelar uma rede social se você tem ou não que deixar de usar a forma como você usa é se conhecer um pouco tem que buscar um pouco isso entender um pouco melhor como é que você reage às situações interpretar os sentimentos e o livro que eu vou citar é um livro da Monja Coy Zen para Distraídos ele é um livro bem interessante ela traz algumas histórias de um programa da rádio que ela fazia então cara liga um ouvinte e aí explica uma situação e ela vai e fala sobre aquela situação tem bastante coisa interessante nesse livro e vale muito a pena então assim você vai começar a partir da visão dos outros entender certos problemas e pô como poderia ser uma outra forma de entender aquela situação então acho que vai começar por aí você pode ter outros livros em relação ao autoconhecimento autoconhecimento não é autoajuda se você nunca nunca parou para pensar sobre isso é melhor parar para pensar porque cara se você não consegue ser uma pessoa agradável para você mesmo cara vai ficar muito difícil você conseguir entender o dilema das redes sociais na tua vida legal João eu concordo com você autoconhecimento se você não se conhecia como você vai se proteger ou montar estratégias exato eu tenho eu não tenho livros nem filmes mas eu tenho dois assuntos que acho que seriam as pessoas seriam importantes pesquisar para entender um pouco sobre manipulação sobre como se proteger como buscar melhor as informações para saber antes de trafegar um é psicologia social dar uma pesquisada sobre psicologia social que é uma parte muito importante a forma como você é programado para buscar as coisas e o segundo dar uma olhada nos pressupostos da programação neurolinguística PNL na minha singela opinião acho que todo mundo devia fazer pelo menos um curso de PNL na vida muda muito a forma de pensar muda muito a forma de agir e principalmente se entender como pessoa e entender as outras pessoas respeitar as ações esses dois eu acho que são dois assuntos extremamente importantes é isso aí muito importante bem esse é meu meu conselho Jonathan Jonathan já falou Petros você citou um livro Petros 10 Argumentos para Deletar Sua Rede Sociedade já coloquei lá no compartilhamento lá exatamente eu coloquei esses 10 argumentos apesar de eu discordar muito do livro cara você precisa ler para discordar das coisas né então assim vai frente leia os argumentos dele etc e eu tenho um livro que é pessoal meu que são 12 regras para a vida eu já devo ter recomendado ele aqui alguma vez o Antidupar o Caos que é uma é uma é um homem da minha idade um pouco mais novo que eu para se entender com si algumas vezes entender até onde você tem as suas limitações os seus os seus problemas com são coisas mais pessoais então assim eu recomendo muito esse livro para qualquer pessoa já desse livro umas 4 vezes então talvez eu tenha recomendado mas a minha principal recomendação para qualquer pessoa que esteja escutando esse podcast é simples cara se informa pesquisa double check double google e olha de novo olha na fonte se você está com alguma dúvida você vai lá e olha na fonte se o cara está citando uma fonte você olha na fonte entendeu ah o cara está falando o cara falou isso no vídeo a gente vai lá e escuta o vídeo do cara entendeu antes de você propagar essas informações antes de você propagar as informações faz um double check dá uma olhadinha se as coisas tem tem conexão com a realidade ou não e principalmente tem a responsabilidade com o que você fala e faz entendeu é uma situação difícil para muitas pessoas fazer esse tipo de coisa mas você tem que ser responsável porque se você pode estar prejudicando alguma outra pessoa com o seu argumento com o que você está falando entendeu inclusive a Rosana falou também de questão de empatia nesse podcast cara pensa nessas coisas antes de falar essas coisas então assim por favor se comprometa com as pessoas e com você mesmo entendeu acho que é só isso que eu tenho para falar o Márcio o Rosana então eu não tenho vai Rosana vai puxando no caminho do Péter respeito dessa parte de empatia uma vez que a gente está vendo uma grande popularização e conflitos muito intensos causados pelas redes sociais eu recomendo comunicação não violenta do Marshall Rosenberg é muito interessante porque ele traz uma abordagem por trás de cada comunicação violenta agressiva por parte de uma pessoa existe uma necessidade não atendida então isso ajuda para praticar empatia também você entender por que que a outra pessoa está se comportando daquela forma agressiva ela tem uma necessidade por trás tem as necessidades primárias básicas fome sono segurança necessidades a gente não aprende isso em escola às vezes a gente mal aprende dentro de casa e isso ajuda a resolver conflitos porque quando você se conecta com a pessoa entende por trás daquele discurso louco que ela está falando o que de fato ela quer dizer vocês conseguem se comunicar Márcio pois é eu não tenho livro para indicar eu não tenho filme para indicar mas eu queria indicar o seguinte todo mundo sair um pouquinho das redes sociais e ler ouvir música fazer esporte encontrar os amigos a gente está em outubro daqui a quatro meses eu faço aniversário e certamente vai ser mais um aniversário que eu vou levar bolo de sabores brasileiros para o trabalho vou distribuir bolo para todo mundo não vou receber um abraço por causa do coronavírus e antes do coronavírus a gente estava numa zona de conforto muito grande de estar longe de um amigo a gente via foto dava like e hoje por conta do covid a gente não pode estar nem mais próximo então são essas coisas que a gente tem que valorizar e saber que tem uma vida que está correndo aí nossa vida é única e vamos parar de ficar como zumbi na frente de tela de computador e viver a vida né o mais importante uma cervejinha dar um rolé é isso viver a vida sair da tela e viver a vida né Márcio qual é a sua data de aniversário? 25 de fevereiro ó o seu aniversário quem me ajudou a lembrar foi o link 25 de fevereiro ok exatamente essa frase do Márcio ela me lembrou até uma oração que eu ouvi essa semana para o calor é é uma oração interessante independente da sua da sua filosofia religião sua crença é bora lá bora lá toma lá bora lá toma uma lá bora lá toma uma lá toma uma lá isso não é oração isso é um mantra que eu tenho repetido as palavras assim né é um mantra bora lá toma lá bora lá toma lá boa vou falar que eu já utilizei muito viu Jonathan então não cura o calor cara impressionante galera pessoal que nos ouviu até aqui muito obrigado por nos acompanhar Rosana quer dizer desculpa tu já falou tu indicou o teu livro Rosana você indicou o seu livro você está no mudo Rosana você indicou comunicação eu estou quietinha mesmo você indicou comunicação não violenta o último foi o Márcio por isso que eu já fale a minha mesmo desculpa então galera que nos ouviu até agora não somos especialistas aqui foi um bate-papo descontraído entre amigos sobre esse tema que a gente acha super importante e que todo mundo assistiu ficou super intrigado e resolveu compartilhar com vocês e gravar aqui nesse episódio então deixa teu joinha compartilha na rede social que irânico isso e comenta para o algoritmo saber que você gostou ele te recomendar mais vídeos sobre o dilema das redes sociais exatamente como você vai compartilhar a partir de agora anota num papel e passa por debaixo da porta liga pro seu amigo fala assim olha tem um vídeo bota esse esse título até aí eu soube